Sejam bem-vindos à nossa amostra literária. Já estou com alguns dos meus alunos aqui para a gente poder começar. Eu vou falar um pouquinho de como foi o nosso projeto e elas vão contar como foi o todo, certo? Então, olha, acho que eu vou ficar mais para cá e as pessoas também, tá bom? Eu vou ficar aqui do ladinho da posição simples, tá? Olha, o nosso projeto se chama Fazer Empate na Esquerda e aqui, deixa eu ficar aqui, tá? Os principais objetivos do nosso projeto, incentivar a leitura sempre, não só no nosso projeto, mas o ano inteiro. Processo da escrita, né? Como acontece. Um projeto é feito, os textos são individuais, escritos comigo, sentam comigo, a gente faz as correções. Então, é um processo bem lento, a gente começa bem antes. Conhecer a estrutura do gênio, que elas vão contar como acontece a narrativa. E etapas do projeto. Então, o aumento do repertório, muita leitura pela professora de sala e nas aulas de leitura, que nós temos uma aula por semana, e os livros que eles levam para casa, para conhecer qual é a escrita do ponto de suspense, como escreve, como que é essa narrativa. No coletivo, então, eles têm... No coletivo, eles puderam escrever um ponto, que foi a escrita do Caio, que está ali na lousa. Nós fizemos junto, eles escrevendo, eles foram me contando. E depois eles fizeram o texto em dupla, que está aqui no corredor. Escrevendo em dupla, fizeram as correções comigo também. E, por fim, eles produziram o texto individual, que são os livros que estão aqui. Eles vão dar o autógrafo, no final, já até deram, mas ali não tem um lugarzinho para a gente tirar a foto, tá? Aqui é um grupo do projeto que acontece dentro da educação infantil, as salas lá ainda estão montadas. Como acontece esse projeto da leitura de um fazendo arte na escrita. Desde os pequenos, os alunos são levados ao mundo da imaginação, da leitura e da escrita. No infantil, as leituras são constantes. Desde cedo, os alunos vão conhecendo os diferentes gêneros, sendo assim preparados para esse mundo fundamental. No fundamental, são trabalhados os gêneros. Eles já estão no quarto ano, eles já passaram pelo ponto acumulativo do primeiro ano, quanto o clássico, né, que são os... Eu era uma vez, o segundo ano, Fábulas do terceiro e agora eles são de sua vez. E o ano que vem é o texto de aventura. Eles vão escrever. E é da mesma forma, com o livrinho, acontece que o quarto e o quinto ano. E agora é a parte delas. Elas vão contar como aconteceu o projeto, as partes da narrativa. Vai começar pela Amanda, que é vindo aqui no ponto. O que é vindo aqui no ponto, o que é vindo aqui no ponto. Então, lá, os estados, os estados, os estados e os estados, 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 os estados. Ou, o que já foram revelados. Você não tem nada, é, então. Faz que o seu. Ó, mas vocês sabem quais são os elementos da narrativa? A Ju vai contar um pouquinho pra gente. Vai lá, Ju. Onde os partos podem acontecer? Cemitério, cardarão, rua, cartela, floresta e acampamento. Esses são dois lugares onde podem acontecer. E quando os fatos acontecem, eles podem acontecer no final da tarde, mas a maioria das vezes no período da noite. Ou na madrugada, ou na madrugada, e geralmente em noite que eu mexo. Quando a morte acontece, vocês podem acontecer no final da tarde, que acaba se game-equindo, tipo esse. Quando as saques são feitas, tipo esse. Quais são os comentários da data ETS? O clímax, como que é no ponto de suspense? É aquela hora que acontece o que? O medício, né? O medício. O medício, né? 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 O que foi, menino? O que aconteceu? O que você viu lá embaixo? Um monstro com cabelos vermelhos e uma luz saindo da barriga dele. O que é isso, menino? Moços não existem. Isso é coisa da sua cabeça. O que é isso? A coisa, a coisa, a coisa, a coisa, a coisa? uma luminosa muito alta, com os olhos brilhantes que parecem lindos e já um estupro saindo da cabeça dele. A coisa, é uma coisa com uma cabeça grande, com fogo na boca, ela é muito horrorosa. A gente trabalha com uma luminosa muito alta, com fogo na boca, ela é muito horrorosa. Chega de bobagem, Nilce. Pra que este medo? O contato não existe. Mas o mal medo existe, ele é verdadeiro. Fique tranquilo, eu vou ver o que vai embaixo do contato. A família toda foi atrás, assustada, morrindo de ventos de bolsas, fantasma, alma, penada, pedras e madeiras. Até que chegaram lá embaixo, e toda a juninha virou a última janela, enquanto as famílias começaram a vir muito envergonhadas. A coisa é um espelho. Quando a filha tinha levado o espelho para baixo, e tinha que guardar um lençol por todos os pais. Um dia o lençol caiu e se transformou na coisa. A gente não foi tão me descer, escadas, escuro, e uma pele diferente no espelho. E todos pensavam que tinham visto a coisa. A coisa eram eles mesmos. Não ria. Você já reparou como o espelho no espelho é bem escondido? A coisa é. Ai... 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 Nós somos o espelho. Obrigada. 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 Obrigado.